Vai, tá... Ah, cello! Não precisa ver, acho que não precisa ver Tem que ligar o PS2 Frank Ai que nojo, tio Não tem o ar, não pode ficar no ar Não, espera você começar a dançar Deixa ele ouvir, tio Espera você começar a dançar que você vai sentir necessidade Eu tô com frio, mano Calma, vai, cara, aperta Você falou pra fazer o quê? Não, não vai, cara Não vai, cara É melhor o que tem que fazer Eu vou buscar a ser que não vai, cara Não vai, cara Não vai, cara Não vai, cara Ah, Jhonny, não fale Ah, é a dessa dança Ah, é a dessa dança Ah É a dessa dança Ah 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 Mas tem que ser com o pé também Tem que ser com o pé também Essa parte é a mais louca Essa parte é a mais louca Mas com o pé também Não vai, cara Não vai, cara Não vai, cara Agora é? Ah 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 Posso dançar depois? Pode Ah Ah Tá bom Ah 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 Tá bom Rita keh Ah Ah Ah, Tchelon!